Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vamos dar continuidade àquele vídeo que eu falei pra vocês e 10 motivos pra você comprar um Xbox One e não um PS4. Lembrando que esses motivos são baseados em experiências jogando, são baseados em experiências minhas mesmo, por exemplo. São 10 coisas que eu acho mais relevante e que não tem, que você consegue fazer com facilidade, você tem isso no Xbox e não tem no PS4. São 10 motivos pessoais aí e também motivos verdadeiros, são fatos, na verdade, de coisas que eu acho que são relevantes para o Xbox One. É por isso que eu curto o Xbox One, mas não tem nada contra quem gosta de Playstation 4, ou isso, ou aquilo. Quem gosta de Playstation 4 por causa de exclusivos vai comprar independente do que eu falar, independente do que qualquer outra pessoa falar, vai comprar de boa. Isso é apenas pra você levar em consideração, somar os seus argumentos de tudo que você já pesquisou sobre isso, sobre aquilo. Então, eu creio que nesse vídeo vai te dar mais motivos pra você pensar e definir. Você que ainda está no Xbox 360, por exemplo, pra definir se vai comprar um Xbox One ou um Playstation 4. Se você não liga tanto pra exclusivos, ah, eu não ligo por causa de God of War, eu não ligo por causa de Forza Horizon 3, então você pode definir a partir desses quesitos que eu estou falando aqui. Agora, se você curte, ah, não, eu curto Gears of War, eu curto Halo, eu vou comprar Xbox por causa disso. Tudo bem, ah, não, eu curto God of War, eu curto The Last of Us, não sei o que, vou comprar um Playstation 4 por causa disso. Tudo bem, é uma escolha, mas lembre-se que um console tem muito mais coisas que englobam o custo-benefício do que apenas 2, 3 jogos exclusivos. Quando você compra um console, pelo menos a maioria das pessoas, pense em jogar vários jogos, multiplataformas mesmo, por exemplo. Então, é muito importante que você compre um console que não é apenas, tipo, os jogos mais vendidos de todos os consoles são FIFA, GTA, Battlefield, COD, então são jogos multiplataforma. Então, se você comprar um console pra jogar multiplataforma, então compre um console com maior custo-benefício pra você. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ser bem rápido, porque eu ainda estou a fim de jogar hoje. Então, vou seguir bem rápido aqui pra vocês. O sexto motivo pra você comprar um Xbox One e não um PS4 é exatamente você poder comprar jogos na live americana, por exemplo, na sua própria conta, economizando uma grana imensa. Isso não acontece no PS4. Deixa eu só pausar aqui. Isso, isso não acontece no PS4. Exemplo, exemplo. O próprio Just Cause 3, que foi dado na live de, acho que de agosto, né? Foi dado na live de agosto, agora em setembro eles colocaram de novo. Mas, ele foi dado na live de agosto lá na Europa. Então, você tendo um PS4 com uma conta brasileira, você não consegue resgatar esse jogo, por exemplo, tá ligado? Então, isso é um empecilho no PlayStation 4, por exemplo. Então, muitos jogos lá em dólar, por exemplo. Tem vários jogos lá em dólar. Você não consegue comprar ele na sua conta. Exemplo, o jogo tá em dólar lá com desconto para membros PSN, PS Plus, que fala, né? Para membros da PS Plus, por exemplo. E também acontece no Xbox Live. Esse jogo tá com desconto para membros da Xbox Live. Ou seja, apenas na sua conta você tem a Live Gold ou a Plus. Você consegue ir lá na americana, no Xbox, e comprar e aproveitar esse desconto. Na PSN, não. Para você comprar um jogo na americana, na PSN, você vai ter que fazer outra conta. Você vai ter que fazer uma conta com o endereço americano para que essa conta seja americana para você comprar lá. Então, você vai ter que ter duas contas. Você vai ter que ter a sua conta brasileira, fazer uma outra conta americana para aproveitar o desconto lá, assinar a Plus nela também para aproveitar o desconto Plus, e compartilhar aquele jogo para a sua conta. Ou seja, gastos a mais. No Xbox One é muito mais fácil. Tanto é que esse mês mesmo, por exemplo, tem quatro jogos gratuitos, mas dois em lives diferentes. Você pode mudar o seu console lá na Live e buscar esses jogos. Então, cara, isso é uma facilidade muito grande. Eu já peguei vários jogos aí com descontos excelentes. É o caso do Mafia 3. Ele estava 124, a promoção que eu peguei, que eu lembro, estava 124 na BR, e lá ele estava, se não me engano, acho que 20 dólares. Eu achei no Mercado Livre, dois gift cards de 10 dólares cada, 28 reais. Ou seja, eu paguei menos do que 60 reais no jogo que estava 124 na Live e BR. Então, esse tipo de promoção, esse tipo de coisa, que é promoção somente para assinante Plus, você tem que comprar na sua conta. E no Xbox One você consegue fazer isso. E no PlayStation 4, não. O sétimo motivo para você comprar um Xbox One, e não um PS4, é justamente o controle. O controle é muito mais robusto. Quem joga e acostuma com esse controle, pega um controle de PS4, cara, você vai estranhar pra caramba. Eu peguei um controle de PS4, parecia que eu estava pegando uma caneta, de tão leve que é, e tão estranho. É pequenininho, velho. Parece que você está pegando um mini controle, tá ligado? Parece que nenhum controle, parece que é um controle remoto. Esse controle é totalmente robusto, velho. Ele encaixa na mão. É gostoso de ser pegado assim, tá ligado? Ele encaixa na mão, principalmente para jogos de corrida, por exemplo. Ele é sensacional. É totalmente perfeito. A única coisa que eu tenho reclamado desse controle, que eu acho que pra mim também não é empecilho, é esses botões de cima, que é um pouco duro. Mas ele já foi melhorado na versão do Xbox One S. Se você comprar a versão do Xbox One S, que é aquela versão toda branca, esses dois gatilhos aqui já foram melhorados. E também ele é Bluetooth, e também ele é entrada P2. Então, compre já um console Xbox One S, por exemplo, que você já vai ter o controle totalmente perfeito. Esse daqui eu já acho ele perfeito. O outro é uma melhoria a mais, e tem três coisas a mais do que isso daqui. Aí você pode falar, ah, mano, mas esse controle usa pilha, seu bosta. Mano, por exemplo, você tem escolhas. A própria Microsoft falou que pilha, você não manter, você não ter o controle com uma bateria fixa, prolonga a vida do controle muito mais do que um controle com bateria fixa. Por quê? Por causa de componentes dele mesmo. Eu não sei explicar exatamente por quê. Mas isso não é por causa disso que eu estou falando. Vamos lá. Primeiramente, qualquer coisa... Eu não uso pilha, eu uso Play Charge. Qualquer coisa que você colocar nesse controle aqui, seja pilha, seja pilha recarregáveis, seja Play Charge, vai durar o dobro, o triplo, o quadruplo, sei lá como é que fala essa porra aí, vai durar muito mais do que um controle da Sony. O controle da Sony, ele não tem opção. Você só pode jogar com o cabo. Ele acabou, descarregou, pluga o cabo e joga com o cabo. Como se fosse um controle de Play 2, jogando com o cabo. Então você não tem escolha. E o pior, ele dura muito pouco. Quem tem PS4 sabe que dura muito pouco. Eu já conversei com vários amigos aí, e cara, esse controle aqui dá de 3 a 0 no controle do PS4, justamente por causa de durabilidade também, de energia do controle. Então esse é um quesito que vale a pena. Você pode escolher o que você quer usar. Você quer usar pilha recarregáveis? Você não precisa usar cabo, não quer usar cabo, porque eu não gosto de cabo. Tudo bem, usa pilha recarregáveis. Você pode comprar lá 4 pilhas. Você coloca duas aqui, joga com ela, e as outras duas estão carregadas. Acabou? Tira e coloca. Eu não gosto de ficar abrindo o controle para trocar a pilha. Então o que eu faço? Eu tenho a Play Charge. A Play Charge, ela fica aqui dentro, porque ela dura praticamente uma semana ou mais. Quando eu vejo que está muito fraquinho, que eu vou desligar o videogame, eu coloco plugado e deixo recarregando. Então é isso que eu faço. Toda vez que eu vou pegar, já está carregado e está de boa. Então não tem problema com isso. Eu até esqueço que essa porra é a pilha. Eu uso Play Charge de bateria. Oitavo motivo para você comprar um Xbox One e não um PS4. Rede online. É muito mais estável a rede online do Xbox. Direto. Se você acompanhar páginas da Sony, páginas da Playstation, você vai ver que praticamente toda semana é duas, três, quatro vezes por semana tem manutenção na rede do Xbox, na PS Plus. E muitas das vezes você não consegue comprar jogos, você não consegue baixar seus jogos lá, você não consegue jogar por causa dessas manutenções. No Xbox é praticamente quase que difícil fazer isso. No ano você pode contar aí a duas, três vezes que dá algum tipo de problema na Xbox. É muito difícil dar problema. Sempre quando você for entrar vai estar tudo correto na loja praticamente. Você vai conseguir jogar, você vai comprar os seus jogos. Você vai conseguir baixar os seus jogos com muito mais facilidade. Até porque a Microsoft tem servidores dedicados no Brasil. Isso também reflete nos jogos. Tanto é que no ping dos seus jogos, no lag, esses tipos de coisas, se você gosta de jogar um BF1, um COD, por exemplo, em muitos jogos aí, então a Microsoft já tem servidor aqui no Brasil. Isso é muito melhor para você também jogar do que na PS Plus. Acho que até por isso também que muitos dos jogos são mais baratos. Por causa disso, a Microsoft paga menos imposto para o governo e consegue até colocar os jogos mais baratos também na loja brasileira. Beleza? O nono motivo que eu acho que você deva comprar um Xbox One e não um PS4 é o Xbox Insider. Não é basicamente... Ah, o Xbox... Eu vou comprar para ser um Xbox Insider. Cara, mas é o que engloba o Xbox Insider. O que é o Xbox Insider? Xbox Insider é um programa onde testa, ele ouve os próprios usuários. Você faz a plataforma, você faz a Dash, você faz o Xbox, você joga. Eles fazem a nova... Eles ouvem o que vocês querem. Ah, eu quero... Eu quero a opção de dar um jogo de presente para alguém. Eu quero isso. Eu quero a Dash. Eu quero não sei o quê. Porque você faz, você ouve, você dá as dicas e eles ouvem vocês. E de acordo com o que vocês vão falando, eles vão produzindo a nova Dash mais rápida, mais não sei o quê, mais muitas outras coisas. Então, cara, é muito excelente isso. Por quê? Porque ele ouve o consumidor. Eles vão colocar novos avatares. A nova Dash está chegando e está sensacional. Ela é baseada justamente na opinião do próprio usuário. Então, eu acho isso muito excelente, muito prático, cara. Você ser o cara, você é o que usa, você está ligado? Tipo assim, eu uso, eu posso dar opinião para produzir algo melhor, algo que seja mais bacana para nós, usuários. Então, isso é excelente. E também o suporte, cara. O suporte online, o suporte seja pelo chat, pelo telefone, é muito mais fácil de você resolver qualquer problema na Microsoft do que na Sony. Então, o décimo motivo para você comprar um Xbox Sony é justamente a questão do poder. Se você é um cara que curte poder, ah, eu quero 4K, eu quero gráficos, eu quero não sei o quê. Então, cara, a Microsoft tem o melhor console com o melhor poder no mercado e com o melhor custo-benefício também. São mais de 130 jogos confirmados com melhorias HD, melhorias de texturas, gráficos, FPS do que na PS4. No PS4 Pro, por exemplo, eles lançaram o PS4 Pro, a Microsoft lançou o Xbox One X. Qualquer coisa, seja ter jogo do Xbox 360, qualquer coisa que você for jogar vai ser muito melhor jogar no Xbox One X. Então, juntando todos os benefícios que eu falei listados abaixo aí, seja do 1 até o 9, juntando esses todos os benefícios, juntamente com o console Xbox One X, então, cara, é benefício para mais de custo. Então, qualquer coisa que você for jogar, seja ter jogo do Xbox 360, por exemplo, que não vai ter melhoria nenhuma, praticamente, lá ele vai ter melhoria, seja de cores, seja de gráficos, seja de loading, qualquer coisa que você for jogar, ele vai ser mais bonito, ele vai ser melhor para jogar no Xbox One X. Então, esse é um motivo pessoal também aí, que eu acho que seja bacana. Por quê? Hoje em dia, o que todo mundo fala é poder. Então, por que não colocar também na lista aí, os décimos motivos como poder? O console mais poderoso é o Xbox One X. Lembrando que ele vai ser lançado aí, vai ser lançado, já foi, sei lá, já iniciaram a pré-venda ali, né? Certo é que não tem nem como comprar, cara. Não tem nem como comprar, porque eles lançaram a pré-venda, todo mundo já comprou aquela porra, velho. Não está sobrando mais nada. Então, ele foi lançado aí por 499 dólares. Cara, o próprio Phil Space falou que não ganha nada com isso. Por quê? Isso é um preço, assim, cara, um preço justíssimo, tá ligado? Tipo assim, isso aqui vale 499, com as peças tudo feitas, vale 499? Vale mais. Vamos, por exemplo, o Xbox One X, vale mais. Por tudo que ele oferece, pelos gráficos, por tudo que ele oferece, 499 dólares é pouco, tá ligado? Até pouco, pelo custo-benefício é imenso. É lógico, eles ganham com serviços, serviços online, jogos que eles vendem e muitas outras coisas aí. E não exatamente com o console. Então, é um custo-benefício imenso aí. Seja você que seja exigente em gráfico, em várias coisas assim. Ah, eu sou muito exigente, eu quero jogar com o melhor gráfico, eu quero jogar com o FPS mais alto e qualquer outra bobeira assim. Eu não ligo tanto, mas é lógico, eu estou de olho também no Xbox One S. Futuramente, eu devo pegar também. Então, eu desse motivo, eu creio que seja válido também. Se você tem alguns motivos a mais e que queira falar sobre o Xbox One S, queira mostrar aqui também pra gente, comenta aí embaixo aí, que eu vou dar um salve no seu comentário. Lá, fixe o seu comentário, se o seu comentário for bacana, tá ligado? Pra todo mundo ver o seu comentário e comentar também. Se você não concorda também, pode falar aí embaixo aí de boa, tá ligado? Se você não gosta, se você, ah, mano, eu gosto do PlayStation, o Xbox é uma merda, fala aí embaixo. Fale mais argumento, tá ligado? Se você somente falar, o Xbox é um lixo. Isso não é argumento, isso é apenas uma opinião da pessoa que nem procura saber, nem procura conhecer a plataforma. Eu só apenas falo que é um lixo porque gosta do PlayStation. Gosta do PlayStation, odeia o Xbox e resume tudo em lixo. Não argumenta, não conhece, não sabe falar mais nada. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vou fazer mais vídeos aí. Aguardem, aguardem melhorias, mudanças no canal e que vai ter mudanças imensas no canal aí. Vou colocar pra quebrar essa parada aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto aí. Um salve aí para o Vicenzo, que é o filho do André, tá ligado? Que é um amigo meu aí também, muito bacana, que o cara tá querendo jogar, o filho dele tá querendo jogar e não tá querendo estudar. Então, mano, tem que estudar, mano. Tem que estudar pra você ser alguém na vida aí, pra você ter estudo, pra você ter um trabalho bom no futuro e pra você poder ter um trabalho bom e poder jogar tranquilamente, sem nada preocupar na sua cabeça. Se você não estudar, futuramente você vai ter que trabalhar pesado, você vai ter problemas aí pra arrumar emprego e vai acabar nem conseguindo jogar. Beleza? Então é isso aí. Estudar é a chave de tudo. Educação é tudo. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.